Bora criar o Spotify do zero? Olha, o objetivo dessa aula vai ser a gente replicar o Spotify, utilizando HTML, CSS e JavaScript, e claro, que você consiga adicionar mais um projeto ao seu portfólio e também consiga aprender essas tecnologias. Eu sou o Rodolfo Mori, e seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo do canal. Então vamos para o vídeo de hoje, só um recado muito importante. Se você quiser programação mais avançada, conteúdos mais profundos dentro da programação, a gente tem o canal DevClub Pro, canal novo focado em programação avançada. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição, fechou? E também vou deixar aqui na descrição alguns outros vídeos com conteúdos relacionados ao vídeo de hoje. Combinado? E ó, só uma coisa, o primeiro link da descrição também é uma super oportunidade de você aprender programação, ter suporte, ter uma super ajuda. Já falei demais, né? Vamos para a tela e bora para o código. Vamos lá então, esse aqui é o VS Code, se você não sabe que programa é esse aqui no canal, tem vídeo explicando, aqui no canal tem vídeo de HTML, de CSS, de JavaScript. Então tem tudo o que você precisa, só se você for muito maluco de não estar inscrito ainda nesse canal. Bora lá então, vou clicar aqui em abrir pasta, você pode ir aqui em cima também, arquivo, abrir, como você preferir. Vou criar uma pasta aqui na minha área de trabalho, chamada Spotify, beleza? Opa, Spotify não, Rodolfo, é Spotify, Spotify, beleza? Cliquei aqui, abriu a pasta, beleza? Vou criar três arquivos, já vou deixar criado o arquivo index.html. É importante que esse arquivo chame index.html e no final do vídeo você vai entender a importância desse arquivo chamar index.html, senão vai dar ruim. Vou criar o scripts.js, aqui vai ficar o nosso código JavaScript, e vou criar também o nosso styles.css, beleza? Três arquivos aqui, bonitinhos, e vamos começar. Aqui no HTML tem um atalho no VS Code que você digita html2.html e vai ter essa opção html2.5 que vai montar aqui pra você. Eu te ensino tudo isso dentro do nosso curso de HTML e também se você estiver comigo dentro do Frontend Club ou dentro do DevClub, uma das minhas formações, a gente aprende em detalhes tudo isso aqui, beleza? A linguagem aqui, a língua, o idioma, eu vou colocar PTBR e aqui eu vou colocar o DevClub Music. Não vai ser Spotify, não vai ser DevClub Music. Coloca o nome que você preferir. Eu já salvei e já vamos começar a rodar nosso site. Pra isso, eu vou aqui em extensões. Quem é antigo do canal, quem é companhezinho do canal, já sabe que é só instalar a extensão Live Server que a gente consegue rodar o site aqui no nosso computador. Mas detalhe, só no computador. No final do vídeo eu te ensino como publicar esse site e você conseguir deixar online o seu portfólio. Combinado? Então, pra rodar o site, agora eu vou aqui no nosso arquivo HTML, clico com o botão direito do mouse, Open with Live Server, é a primeira opção, e aí já vai abrindo o navegador. E por enquanto, o DevClub Music tem nada. Então vamos começar a colocar aqui, vamos começar a colocar nosso código HTML primeiro. Vamos começar pelo HTML. A gente vai otimizar nosso código, otimizar não, mas a gente vai inserir algumas coisas com JavaScript que vai facilitar a nossa vida e também a gente vai estilizar tudo com CSS. Vamos começar então? Vou colocar uma div, já vou dar uma classe pra ela, vou colocar a classe container. Porém, eu quero te explicar o que eu vou fazer aqui. No Spotify, basicamente, a gente tem essa parte principal aqui, onde tá os artistas, os álbuns, e à esquerda a gente tem aqui um menuzinho, né? Sua biblioteca, sua playlist. Então eu até fiz um desenho pra você, porque eu gosto que você consiga enxergar tudo que tá acontecendo. Pra quem tá começando, às vezes é difícil só ver um monte de tag e entender o que realmente está acontecendo no código. Então aqui de verde é o nosso body, eu não coloquei aqui, mas a gente pode colocar, ó. Então aqui eu tenho o nosso body. De azul eu tenho aquela div container, e dentro da div container eu vou ter meu menu de navegação, e vou ter também a parte principal ali, e depois embaixo a gente vai ter um menuzinho também, ó, essa parte de baixo aqui, coloridinha, a gente vai fazer também, beleza? Então vamos criar isso aqui. Então eu vou ter minha div container, eu vou ter meu menu de navegação, e de baixo eu vou ter o main, tá bom? Começando aqui pelo menu de navegação, ali em cima vai ter o logo do Spotify. Esse logo do Spotify, eu vou colocar ele dentro de uma div. E onde que a gente vai pegar este logo? A gente vai utilizar uma ferramenta que chama fonte, ó, fonte ensure, é bem, bem, bem famoso, pode jogar aí no Google, ó, fonte ensure. E aí, primeira coisa que você vai fazer é criar um cadastro aqui, tá bom? É, eu já estou logado, mas você precisa criar um cadastro, é de graça. Eles têm um plano pro, mas a gente não vai utilizar, tá bom? Perfeito? Criou o cadastro? Você precisa fazer outra coisa. Você pode clicar aqui, ó, em your account. E aí vai ter essa opção, ó, kits, kits. Você vai ter direito a um kit, basicamente a gente vai precisar colocar um pequeno código, JavaScript, dentro do nosso HTML, pra que ele possa puxar os ícones que a gente quer, beleza? O meu já está criado, o meu kit, mas você pode criar o seu aí. Deixa eu ver se eu consigo deletar o meu kit, porque eu crio outro do zero com vocês. Deixa eu deletar aqui, beleza. Então agora eu não tenho nenhum kit, nada, nada, nada. Vou voltar os meus kits, vou criar, ó, create your first kit, vou clicar aqui, ok, ok, ok. Aí ele vai falar aqui tipo de, o que está incluído, e se eu quiser mais coisas eu tenho que pagar, mas o free pra nós, tá de bom tamanho o free, beleza? Cliquei aqui no free de graça, vou clicar aqui em avançar. O jeito mais fácil, esse aqui, ok, 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 ok. Nosso projeto, não vou colocar domínio, não precisa, por enquanto. Escolheu uma cor, você escolhe. Se quiser dar um nome, você dá. Eu só vou criar aqui da forma mais simples possível. E o que importa pra nós agora é esse código aqui, tá bom? Esse código aqui, ele é só seu, você vai precisar criar esse código. E deixa eu ver se ele está explicando aqui, mas isso aqui vai no head do nosso HTML. Ele não falou... Eu gosto quando explica, porque eu vou... Ah, tem aqui ó, copy your kit e coloque no seu head, beleza? E aí depois no body é só a gente pegar os ícones que a gente já vai fazer isso. Então eu vou clicar aqui, colocar no head. No meu curso de HTML, também dentro do DevClub, o Frontend Club, uma coisa que eu sempre explico é, head é configurações do site. Isso aqui pra nós é como se fosse uma configuração. Eu estou puxando aqui os ícones, então eu estou disponibilizando pra minha aplicação usar os ícones do Fontchanger. Se você não fizer isso, não vai funcionar os ícones. Agora sim, a gente pode aqui em icons ou ícones. E agora eu vou pesquisar por Spotify. É legal a gente filtrar aqui por free, tá? Então, free aqui, Spotify. E aí ó, a gente vai copiar isso aqui ó. Estamos no HTML. Se você estivesse, por exemplo, no React, você pode vir aqui ó, e copiar. Claro que no React vai mudar algumas coisinhas, mas basicamente seria assim. E dá pra pegar também o SVG. Combinado? Eu vou no HTML aqui, que eu acho que é o jeito mais chique pra nós. Melhor forma. E dentro da nossa Div, eu vou colocar aqui. Beleza? A gente pode dar uma classe. Eu não lembro se a gente vai ter que estilizar ou não alguma coisa aqui dentro. Mas eu já vou deixar com uma classe chamada logo. Vamos ver se deu certo. A gente vai usar outros ícones daqui a pouquinho. Então eu deixo aberto aqui o Fontchanger. Vamos atualizar. E por enquanto, ó, tá aqui ó, nosso símbolo do Spotify. Sozinho. Coitado, 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 coitado. Tá sozinho, mas a gente já vai trazer companhia pra ele. Agora a gente vai criar aqui a nossa biblioteca. Eu vou colocar aqui um parágrafo escrito sua biblioteca. Tá bom? Eu acho que é isso. Sua biblioteca. Tem um maisinho ali. Depois a gente pode colocar. Sua biblioteca, ó. Sua biblioteca. E aí, na biblioteca, a gente tem esse símbolo aqui que é como se fosse um livro, né? Eu vou pesquisar aqui por book. Não tem, às vezes, exatamente o mesmo ícone, bonitinho, certinho. Às vezes até tem, mas tá no plano pago. Mas o nosso objetivo aqui é aprender HTML, CSS, JavaScript e colocar um projeto no nosso portfólio. Então não se preocupe com isso. Eu vou pegar esse aqui, ó, de book mesmo. Ok? Vou copiar. E vou colar aqui, ó. Salvei. Vamos lá. E beleza. Não tá do jeito que a gente quer, mas daqui a pouco a gente resolve com CSS. Aqui eu já vou deixar uma classe criada. Vou chamar de... Libre. Vou chamar de NavLibre. NavLogo. Eu sempre falo isso nos meus livros. Os meus livros. Eu sempre falo isso nos meus vídeos. Mas eu gosto de colocar as classes em inglês. É obrigatório? Não. Tem empresa que usa inglês. Tem empresa que usa em português. Mas a maioria das empresas que eu passei era em inglês. No começo eu não sabia inglês. Então eu ia no Google Tradutor. Puts. Esse é o menu de navegação da biblioteca. Aí eu ia aqui no Google Tradutor. Biblioteca. E eu colocava aqui. Ah, biblioteca é library. Ah, legal. Library. Tranquilo. Library não é livraria, tá? É biblioteca. Aí eu ia lá e colava aqui. Então não saber inglês não é uma desculpa. Eu acostumei em inglês. Eu acabo indo no automático. Entendeu? Vamos pra próxima aqui. Vamos acelerar, Rodolfo? Você tá falando demais. Então agora a gente vai... Eu vou colocar um H5 aqui. Deixa eu ver os textos. Crie sua primeira playlist. É fácil. Vamos te ajudar a criar playlist. Crie sua primeira playlist. Vou colocar aqui um parágrafo. É fácil. Vamos te ajudar. Ali também vai ter um button, né? O nosso button vai estar escrito clear playlist. Playlost? Não. Playlist. Aqui a gente coloca uma classe também. Vou chamar de nave. Nave playlist. Tá bom? Eu coloco o nave na frente porque a gente já sabe de onde se trata essas classes. Vou criar mais uma div aqui, que vai ser... Que tal seguir um podcasting? Então, vou colocar aqui de novo, H5. Que tal... Que tal seguir um podcast? Aí vai ter um parágrafo também. O parágrafo tá escrito... Avisaremos você sobre nossos episódios. Avisaremos você sobre nossos episódios. Combinado. E ali a gente tem um button também. Vou até copiar esse botão aqui. Só que o botão tá escrito explore podcasts. Inclusive, falando de podcast, lá no Spotify, a gente... Se você pesquisar por DevClub, tem os nossos podcasts. E também, lá no Spotify do DevClub, eu tô postando vários áudios quase todos os dias. Áudios pra te ajudar aí na sua carreira. Então, dá uma olhadinha lá depois que tá bem legal. Inclusive, eu acho que já mereço um like, né, cara? Deixa esse like maroto aí, que ajuda bastante. Aqui eu vou chamar de nave podcast. Ah, e se inscreva no canal, tá? Lembrando que a gente também tem o canal de programação avançada. Se você acha que tá muito melzinho na chupeta pra você, clica aqui embaixo e também se inscreva no canal DevClub próprio. Ali é pra galera que quer um conteúdo, assim, pauleira de programação. Aí a gente também, depois do podcast, a gente vai ter essa parte aqui que eu vou chamar de footer. Então, eu vou chamar de footer. Vou chamar de nave footer. Footer é a parte de baixo ali, como se fosse o rodapé. Aí ali dentro, eu vou ter vários links ali. O href eu vou deixar como hashtag. E aí vai ter legal, segurança, tananã. Vamos colocando aqui. Legal. Deixa eu copiar aqui. E vamos lá. Legal. Acho que era centro centro de privacidade. Centro de privacidade. Segurança, centro de privacidade. Política de privacidade. Cooks. Política de privacidade. Aí vai ter nossos cookies. Nossos biscoitos. Sobre anúncios. A gente vai ter ali também o acessibilidade. E... Só. Tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Nave footer. Eu vou ter os carinhas. E por último, eu vou ter um button ali. Que é o... O botão que vai ter o idioma. E aí, a gente pode pegar também no font-changer esse ícone. Eu vou pesquisar por glup. Vamos ver se ele acha. Aqui, ó. Glup. Free, glup. Copiei aí, ó. Copiei aqui. Aí dentro do nosso botão, eu vou ter o meu globe. E vou escrever assim, ó. Português. Traço. Português do Brasil. Fica mais bonito, né? Salvei aqui. Aqui eu vou dar uma classe. Eu vou chamar de nav button. A gente pode colocar, pra ficar bem completo. Language button. Que é o botão da língua, né? Só lang. Pronto. Pronto. Vai ficar muito grande. Nav, lang, button. Pra saber exatamente do que se trata. Vamos ver como tá ficando. Beleza. Já ficou o símbolo que a gente queria. Por enquanto tá essa gororoba toda. A gente não precisa se preocupar com essa gororoba, porque a gente já vai consertar isso. Calma. Tô acabando HTML e a gente entra no CSS. Agora, partindo aqui pro nosso main. Dentro do main, eu vou ter o reader. Que vai ser aquela parte de cima ali, onde vai ficar algumas informações que tem aqui. Por exemplo, o menu de pesquisa. Os botões. Beleza? Dentro do nosso reader, a gente vai ter o botão de pesquisa. Então, vamos pegar o botão. Vamos pegar aqui. Search. Pode ser esse aqui mesmo. Copiei aqui. Colei. Bonitão. Beleza. E vou ter também um input ali com um placeholder escrito o que você quer ouvir. Por enquanto, só isso. A gente já coloca aqui uma classe também. Vou chamar de search bar. Tranquilo. Deixa eu ver se faltou aqui alguma coisa. Deixa eu salvar. Ó. Tá aqui. Bonitão. Depois do nosso reader, eu vou criar uma section. Aqui dentro. E essa section aqui que a gente vai criar, a gente não vai colocar muitas coisas nela. Por quê? Deixa eu mostrar aqui pra vocês o que a gente vai fazer. Tá vendo que aqui tem muitas e muitas coisas? A gente vai colocar isso aqui via JavaScript. Tá bom? Então, a gente vai só montar a estrutura básica, artistas populares, álbuns populares. Mas a gente vai deixar meio que vazio, porque a gente vai completar com o nosso JavaScript. Tá bom? Então, artistas populares. Combinado? Aqui debaixo de artistas populares, a gente coloca... Vou colocar uma div mesmo. Essa div aqui é o que a gente vai utilizar, que a gente vai puxar lá no... Ô meu Deus do céu, me ajuda. A gente vai puxar lá no JavaScript e vai inserir as informações, tá bom? Essa section aqui a gente pode... Eu vou chamar de content, que é onde vai estar o nosso conteúdo. Essa classe aqui, a gente pode chamar de... Artists grid. Vai ser um grid, porque vai ter várias informações. Tranquilo? Só isto aqui. E aí, a gente vai ter a mesma coisa para os nossos álbuns populares. Então, eu vou colocar outro H2 aqui. Aqui eu vou copiar. Aqui também vai ter um grid, mas aqui vai ser... Álbuns. Sinceramente, eu não sei como é álbuns em inglês. Eu não sei como se... Álbuns. Álbuns é com M. M, 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 M. Álbuns grid. Combinado? Então, vamos ter aqui os álbuns. Você pode colocar até aqui um comentário. Inserir dados com JS, com JavaScript. Aqui também é a mesma coisa. A gente vai inserir os dados com JavaScript. Clicar com o botão direito. Formatar. Vou dar uma organizada aqui. Beleza, beleza, beleza. Terminamos a nossa section. Tem mais coisa para fazer no JavaScript, mas vamos continuar. Senão vai ficar muito chato aqui. Muito feio. Daqui a pouquinho a gente insere mais coisas no JavaScript. Beleza? Vamos, então, no JavaScript não, no HTML. Vamos aqui nos nossos styles. Antes, eu só tenho que linkar o meu HTML com o meu CSS. Aqui na tag red, pode ser em qualquer lugar, no nosso red, eu escrevo link, 2.css. E aí, aqui eu coloco o mesmo nome do arquivo que está aqui. Então, se ele é styles, aqui também é styles. Vou colocar styles.css. Combinado? Beleza, deixa eu fechar aqui. Então, vamos começar aqui nosso CSS. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui no CSS é deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal, que é muito importante. Quando você dá o like, eu entendo que vocês estão gostando dos vídeos do canal. E eu queria também que você comentasse aqui embaixo qual que está sendo o seu nível atual na programação. Você já está empregado ou não está empregado? Só coloca aqui, Rodolfo, já estou com emprego como programador. Rodolfo, ainda não tem emprego como programador. Coloca aqui embaixo que eu quero entender como que você está. Porque conforme as respostas de vocês, eu trago vídeos mais focados em quem já está empregado ou quem ainda precisa encontrar o primeiro emprego. Tá bom? No CSS, eu vou colocar aqui o asterisco. A gente vai zerar a margem. A gente vai zerar o padding. Opa, padding zero. E o box sizing eu vou colocar como border box. A gente está acostumado a fazer isso nos nossos vídeos. Eu acho que não tem nada de mais. Se você não assistiu os vídeos do canal, tem vários projetos bem legais aqui no canal como esse. Projetos bem interessantes. Então, dá uma fuçada depois no canal. Porque vai ter muito conteúdo para você enriquecer o seu portfólio. Aprender React, aprender Node, banco de dados, JavaScript. Tem tudo aqui. Tudo, tudo. No nosso body, eu vou colocar um plano de fundo. E eu vou deixar a cor padrão como branco. Tá bom? Então, nosso fundo preto e por padrão a cor dos textos branco. Você vai ver que já vai mudando. Tá uma porcaria ainda, né? Calma, calma. Vamos construir passo a passo. Eu vou pegar o meu container, né? Que é aquela div principal que está todo mundo. Esse container, eu vou dar um display flex. E vou colocar que o height dele vai ser de 100 VH. Tá bom? Então, ele vai ocupar a tela toda de alturas. Combinado? Só de eu dar display flex, ó. Ele já jogou um para um lado e um para o outro. Então, calma. Tá saindo. Ah, detalhe. Se você não manja nada de display flex, aqui no canal tem curso de display flex, tá bom? Então, eu explico o que é o display flex, as propriedades. Depois, dá uma olhadinha para você melhorar nisso aí. Display flex é muito importante. Não é sidebeer, é sidebar. Aqui, ó. Sidebar. Nave. Eu não coloquei nada no nave. Eu achei que eu tinha colocado uma classe. Então, eu vou colocar aqui, ó. Sidebar. 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 E aqui na nossa sidebar, eu vou fazer o seguinte. Eu vou delimitar o idish dela. Nesse vídeo, eu não vou me importar tanto com responsividade. Ou seja, adaptar esse layout para computador, para celular. Tá bom? Mas aqui no canal tem um vídeo de responsividade. Inclusive, tem um que a gente faz o site do Playstation. Tá bem legal esse vídeo. Eu vou... Editor, coloca aqui no card. Coloca umas imagens também, editor, aí. Desse vídeo do Playstation que ele tá bem legal. Esse vídeo aí tá sensacional. Eu gostei pra caramba. Inclusive, acho que eu vou refazer. Porque esse vídeo eu fiz já faz uns três anos, mais ou menos. De background color, eu vou colocar uma cor um pouco mais clara. Deixa eu pegar aqui nas minhas colinhas, as cores. Um pouco mais clara. Hashtag 12, 12, 12. É um pouquinho mais claro que... Aqui, ó. Tá vendo? É um pouquinho diferente pra dar um contraste. Além disso, aqui no sidebar eu vou colocar um padding... Tem dois jeitos de fazer isso aqui. Eu quero um padding de 24 pixels em todos os lados, menos embaixo. Então a gente pode fazer assim. 24, 24 em cima. A segunda opção é direita. A segunda opção é embaixo. E a terceira opção é na esquerda. Eu posso fazer assim, tá bom? Em cima, direita, baixo e esquerda. É como se fosse um relógio. Assim funciona. Ou eu poderia fazer da seguinte forma. Deleto todo mundo. Ou seja, ele vai aplicar 24 pixels em todos os lados. E aí eu só dou um padding bottom de 90 pixels. Tá bom? Aí você vê o que você prefere. Tranquilo, ó. Ele já saiu aqui, ó. Já tá desgrudado. E aqui embaixo eu coloquei um padding bottom. Porque daqui a pouco vai ter esse menuzinho aqui. Então a gente vai ter que subir ele um poquito. Combinado? Aqui eu também vou dar um display flex. E vou dar um flex direction como column. Combinados? Salvar aqui. Então, já coloquei um display flex. Um item está debaixo do outro. Daqui a pouco a gente coloca... Eu vou ver se vai precisar de um gap. Pra gente instanciar os itens. A gente já vê isso aqui daqui a pouquinho. Continuando. Vamos lá. A gente tá aqui no sidebar. Beleza. Tem o nav logo. Nav library. Nav playlist. Bora lá. Vamos começar aqui com o nosso nav logo. Então, o nosso logo ali... Na verdade, esse cara aqui... A gente quer o izinho que tem dentro dele. Então, esse izinho que tem dentro dele... Eu quero diminuir o font size. Vou deixar aqui... 24 pixels. Vamos ver como que tá. Diminuir não. Acho que aumentar. Ó. Já tá num tamanho legal. Só isso, pra nós, já é o suficiente. Depois desse cara... A gente tem o nav logo. Agora eu tenho o nav library. O nav library... A gente precisa mexer dentro do izinho e do parágrafo. A gente vai trocar a cor e também diminuir um pouco o tamanho. Então, eu vou pegar o navzinho i. Aí eu vou pegar aqui na minha colinha a cor. Deixa eu pegar aqui. Aqui de cor eu não sei as cores. Então, eu vou colocar um color nele. Salvei aqui. Ó. Já trocou a corzita dele aqui. Tá bom? Vou diminuir o font size dele um pouquinho. Acho que 18 pixels. Menos ainda. Colocou uns 12. Deixa eu ver. Muito pequeno. 14. Vai. Agora vai. 14. Beleza. E vou fazer a mesma coisa ali para o parágrafo. Isso aqui é um parágrafo? É um parágrafo. Pzinho. Também. Acho que dá para usar para os dois. Deixa eu ver. Se vai ser a mesma configuração. Eu acho que vai. Então, a gente pode fazer isso aqui. Vírgula. Nav Libre. Que aí, ó. Salvei aqui. Já mato os dois em uma cajadada só. Só um detalhe. Eu achei que eu não ia precisar. Mas eu vou pegar o Nav Libre. Vou dar um display flex nele. Tá bom? Vou dar um align items como center. Align items center. E vou dar um gap ali também. Que os itens estão muito grudados. 10 pixels. Tá de bom tamanho. Eu vou começar aqui pelo Nav Logo. Logo. Na verdade, o nosso Nav Logo. Vou colocar aqui só um... Eu não vou precisar do Nav Logo, não. Eu vou pegar o izinho que está dentro dele. Então, dentro do Nav Logo, a gente tem esse izinho. Eu só vou aumentar um pouquinho o símbolo do Spotify. Vou deixar com uns 24 pixels. Vou salvar aqui. E já ficou bem legal. Vou dar um gap aqui. Está muito grudado. 20 pixels no sidebar. Beleza? Agora, eu vou pegar o Nav Library. Tá bom? Eu acho que é isso. Deixa eu copiar aqui. Dentro do Nav Library, eu tenho o izinho e tenho o parágrafo. Então, Nav Library. Aqui eu vou dar um display flex. O Nav Library. Vou dar um align items como center. E também vou dar um gap ali de uns 10 pixels entre os itens. E aí, os itens que a gente tem no Nav Library aqui, a gente tem o izinho. E temos também ali o Nav Library parágrafo. Tá bom? Então, quando eu faço isso, eu estou procurando o Nav Library e procurando o izinho. E aí, eu já vou usar os mesmos estilos para os dois. Então, eu coloco uma vírgula. Tudo que eu fizer para um, vai aplicar no outro. Aqui eu vou colocar 14 pixels. E vou colocar, deixa eu pegar aqui na minha colinha, uma cor que é um pouquinho mais clara. Então, color. Essa cor aqui, ó. B7, B3, B6. Salvei aqui. Voltei aqui. E sua biblioteca já está bem legal. Você pode colocar o cursor como pointer aqui também. Caso clique. Se quiser colocar um hover aqui, dá para colocar também. Então, a gente pode colocar aqui no... Nesses carinhas aqui, um hover. Eu não vou colocar o hover agora. A gente quer muita coisa para fazer, senão o vídeo vai ficar muito gigante. Agora, a gente vai atacar esse cara. Crie sua playlist, é fácil, vamos te ajudar. Esse cara aqui é o... O Nav Playlist e depois o Nav Podcast. Já vou copiar esse Nav Playlist. E vou colar aqui. Eu vou colocar aqui um background, que vai ser hashtag... Deixa eu pegar aqui na minha colinha. 24, 24, 24. Tranquilo? Porque ele também tem uma cor um pouquinho diferente. Um pouquinho diferente. Eu vou colocar nesse cara aqui um... Um padding. 16 pixels, que está tudo muito grudado. Vou colocar um Border Radius de uns 8 pixels. Porque a bordinha é meio arredondadinha, tá? Esse é o Border Radius. E vou colocar margem não, que já está com gap. Tá bom? Ó, mais ou menos isso aqui. Se você quiser diminuir um pouco o padding desse cara, para ficar mais grudadinho, também pode. Esse cara... É esse padding aqui, ó. A gente pode diminuir esse padding aqui para 10 pixels. Aí vai do seu gosto. Tá bom? É interessante que... Esse cara aqui, ele tem a mesma configuração desse aqui. Então, a gente pode fazer isso aqui, ó. Copiar. Nav Podcast. Vírgula. Nav Podcast. Falta o pontinho aqui. E você vai ver, ó. Que já está ficando bem legal. Vamos continuar. A gente precisa estilizar esse botão, esses textos aqui. Vamos lá. Vou pegar o Nav Playlist. Dentro do Nav Playlist, eu tenho um botão. Vamos começar pelo botão, que o botão... A gente vai mudar um botão, já vai mudar bastante coisa. O botão tem um background branco. O branco é fácil. É FFF. A cor dele é preta, ali dentro do botão. O botão eu não quero que tenha borda, mas... Vamos colocar um padding no botão, porque ele vai ficar maiorzinho. Vai ser 8 pixels, em cima e embaixo. Dos lados, 16 pixels. E um... Vou colocar um margem top, para ele não ficar grudado com os itens de cima. O cursor como pointer, para ficar a mãozinha. Tá bom? Como que era o botão? Deixa eu ver. Vou diminuir um pouco o padding. Já ficou legal. A gente pode diminuir também o font size dele. Eu não estou pegando as medidas exatas, 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 porque o objetivo aqui para vocês é ensinar programação. Não ficar fazendo exatamente, exatamente, exatamente igual. Faltou o border radius, que ele é bem arredondado, né? Vou colocar uns 20 pixels. E aí está aqui o nosso botão. Beleza? E aí a gente segue a mesma máxima. O nave podcast, o botão dele é igual. Então eu posso... Fica aqui. Nave podcast, button, que ele já aplica para os dois. Salvei. Ficou. Beleza. Legal. Vamos continuar aqui. Uma coisa que está me incomodando, essa letra aqui não está muito legal. Se você for pesquisar, o Spotify usa uma letra do Spotify. Então a gente pode colocar só uma letra mais bonitinha. Eu vou aqui no Google Fonts. Vou pegar essa aqui, a Roboto. Vou clicar aqui no Google Fonts. Fonte Roboto para nós. Acho que já está de bom tamanho. Tem a Poppins também, que eu gosto de usar. Cadê a Poppins? Deixa eu ver qual que fica mais bonita. A Roboto é essa aqui. Vou pesquisar a Poppins. Deixa eu ver se a Poppins é parecida. Acho que a Poppins está mais legal. Então eu vou pegar a letra Poppins aqui. Deixa eu tirar um pouco de zoom. Tá? Vou... Get Font. Clicar aqui em Get Font. Tá? Get Embed Code. Ele vai perguntar aqui quais fontes que você quer. Tá bom? Quais as gramaturas que você vai usar. Eu já vou deixar todas marcadas. Normalmente eu não coloco, mas só para agilizar o nosso projeto. Copiei ali, tá bom? Copiei. Você pode copiar aqui também, aonde você preferir. Se você copiar aqui, você tem que colar no... Você pode colar isso aqui direto no seu CSS. Então você vai lá em cima do seu CSS. Cola aqui. Só tira os style. O style. Tá bom? Tá bom? Vou colar aqui. E aí, importante você pegar... Essa aqui, ó. Font Family Poppins Sans Serif. E colar aqui para ele adicionar a nossa aplicação. Tá bom? Fechei aqui. Ó, já está mais amigável. Já ficou mais bonito. Já ficou com mais cara de Spotify. Tá bom? Eu estava com um pouco de zoom também. Mas assim está ficando bem legal. Esse cara aqui ficou bom. Esse aqui eu acho que ficou muito grande. Então vamos mexer nele. Deixa eu ver quem que é esse cara aqui. Ele é um parágrafo mesmo. Então eu vou pegar tanto nave playlist, tanto nave podcast e parágrafo. Então eu vou pegar esses caras aqui. Igual a gente fez com o button, ó. Só que em vez de ser o button... Esse cara vai ser um pezinho de parágrafo. Vou colocar um font size nele de uns 14 pixels. Ver se fica bom. Já ficou bem melhor. Menos a... Menos menor? Menos menor? Menor ainda? Beleza, ó. 12 pixels. Ficou bem legal. Agora faltou essa partezinha aqui de baixo, né? Então a gente tem que jogar ela lá pra baixo. Continuando aqui, a gente tem o nosso footer. Deixa eu pegar o nome dele aqui. Que é o nosso nave footer. E também temos o nave lang battle. Vamos fazer um por um. Então eu vou pegar aqui o nosso nave footer. Combinado? O nosso nave footer... Nave footer. Eu vou colocar um color nele. Deixa eu pegar aqui a cor que é. Beleza. Vamos ver como que tá. Não tá legal. Vamos tirar o text decoration dele. Deixar o text decoration como nome. Porque aí fica... Sai essa... Peraí. O nave footer é o azinho, né? Só o azinho. Beleza. Agora vai. Ok. Vamos diminuir o font size dele também. Vou colocar também um margin. Porque eles estão grudando muito um no outro. Então eu vou colocar um margin right de uns 12 pixels. Também um margin bottom de uns 8 pixels. Salvar aqui. Ó. Já tá bem legal. Bem legal mesmo. E faltou esse botão aqui também. Tananã. Vamos aqui. Nave language button. Esse botão... A gente vai colocar um background nele. Transparente. Combinados? Vamos colocar também uma borda. Border. Um pixel solid. E vai ser uma borda branca. Então branco FFF. Vamos colocar também uma cor branca nele. FFF. Combinado? Vou colocar um padding de uns 8 pixels por 12. 8 em cima e embaixo. 12 na direita e na esquerda. Vou colocar o margin top. Pra ele não ficar grudado ali com os outros itens. O cursor como pointer. E um border radius também igual aos outros botões. Border radius. Uns 20 pixels. Ó. Ficou bem legal. Ficou... O Spotify tá bem menor, né? Nossa, ficou bem grande. Mas eu vou deixar assim que eu não sei porquê. Eu achei muito bonito. Eu ia mudar o tamanho. Mas eu acho que ficou charmoso. Ficou charmoso. Gostei. Gostei. O que vocês acharam? Se você não gostou, você pode diminuir. Mas eu achei que ficou bonito. Aí, eu só esqueci de descer esses carinhas aqui. Vamos jogar esse cara pra baixo. Vamos pegar aqui o nave footer. Certo? Hum... Cadê? 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 Aqui, ó. Eu não tinha estilizado o nave footer. Eu vou colocar o margem top dele. Ô, meu Deus do céu. Como automático. E vou colocar um display flex também. Deixa eu ver. Ó. Funcionou. Porque eu coloquei o margem top automático. Aí, ele jogou pra baixo. Coloquei o display flex pra organizar. Mas os itens ficaram quebrados. Deixa eu ver se eu tirar o display flex. Se não, a gente coloca um flex wrap que resolve. Bom, beleza. Só tirar o display flex. Aqui não vai precisar do display flex. Se você quiser colocar o display flex, dá pra colocar. E a gente tem uma propriedade no display flex. Chama flex wrap. E a gente coloca como wrap. E aí, ó. Ele fica guardadinho no cantinho dele. Bonitinho. Tá bom? Com o display flex, ele tá respeitando aqui. A gente pode colocar também o align itens como center. Opa. Não é o align itens. É o justify content como center. Pra eles ficarem ao centro. Mas, eu acho que não fica tão legal. A gente pode colocar também. Aqui a opção. Deixa eu ver. Space around. Vamos ver como fica. Eu ainda acho que não ficou tão legal. Acho que é melhor tirar o display flex mesmo. Que ele fica melhor organizado. Tá bom? Pronto. Vai do gosto. Eu não vou diminuir o tamanho não. Acho que ficou bom ali o tamanho. E agora, a gente precisa ir para a parte aqui do meio. Antes de a gente continuar essa parte do meio, eu vou inserir os itens utilizando o javascript. Tá bom? Então, a gente vai inserir os itens com o javascript. E antes de começar o javascript, eu vou aqui, no final do meu body, colocar aqui a tag script. Tá bom? E src.barra scripts. Dessa forma aqui, eu estou chamando o meu javascript. Combinado? 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 Então, eu vou colocar aqui a tag script. Colocar o arquivo. E agora, a gente pode começar a codar o nosso javascript. Lembrando que o objetivo do nosso javascript vai ser inserir esses cards aqui. Tá certo? Vai ser inserir esses cards aqui. Combinado? Então, vamos lá. Aí agora, a primeira coisa que a gente vai precisar, antes de a gente colocar aqui o código javascript, é trazer nossas imagens. Então, eu vou pegar aqui, criar uma pasta img. Você pode chamar de assets. Aí depende do seu gosto. Eu vou chamar de img, que vai ser nossas imagens. Eu vou deixar o link para as imagens aqui embaixo, tá? Eu vou subir num servidor. Deixo o link aqui embaixo para você baixar. Mas, basicamente, eu vou jogar para cá as imagens. Tá bom? Então, peguei alguns álbuns ali. Só um detalhe. Esse aqui não é o meu gosto musical, tá? Esse aqui não é o meu gosto musical. É apenas, 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 apenas imagens que eu peguei lá aleatoriamente. Tá bem? Eu ser sincero, eu não gosto de sertanejo não, cara. Eu gosto de rock. Mas, me conta aqui embaixo, o que você gosta de ouvir? E você até pode colocar imagens do que você gosta de ouvir. Tá. Com as imagens baixadas aqui na pasta, todas bonitinhas, a gente vai fazer o seguinte. Esse logo aqui, eu baixei, mas a gente não vai usar. Vou deletar. Tá bom? A gente vai mapear essas imagens e a gente vai inseri-las todas de uma vez só. Então, eu já até deixei o código aqui criado, porque é um código chato e eu não vou ficar digitando um por um. Então, saca só. Esse código aqui, eu vou quebrar muito o seu galho e eu vou deixar ele de alguma forma aqui disponível pra você. Tá bom? Essa parte do código eu não vou fazer você digitar. Mas aqui, a gente tá criando um array. Esse array, que no canal tem curso de JavaScript. Mas você não sabe o que é o array? O array é uma caixa que a gente guarda coisas dentro. Dentro dessa caixa, a gente tá guardando vários objetos. Então, isso aqui a gente chama de objeto. Onde tem o name e a imagem. Nome, image, nome, image. Então, tem o nome que vai ficar ali embaixo. O nome que fica aqui embaixo. E a imagem. Beleza? 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 Agora, a gente vai fazer a mágica acontecer. A primeira coisa que a gente vai fazer é ir lá no HTML. Então, toda vez que eu tô no JavaScript e eu chamo document, eu estou indo até o HTML. Lá no HTML, eu quero ficar ouvindo quando um evento acontecer. Então, eu vou usar um cara que chama addEventListener. E eu vou ficar esperando um evento acontecer. O evento que eu quero, ó, ele já até colocou aqui primeiro. É o DOMContentLoaded. O que é o DOMContentLoaded? É quando o addon... Quem que é addon? É árvores de elementos. Ou seja, basicamente o que eu tô falando aqui. Ó, vai lá no HTML e fica de olho. E quando todo o HTML terminar de carregar, o HTML, o CSS, tudo terminar de carregar, você vai fazer uma coisinha pra mim. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar uma vírgula. Eu vou usar uma função. Isso aqui a gente chama de AronFunction, tá? E tudo que eu colocar aqui dentro, ó. Não esquece de colocar os bigodinhos, combinado, ó. Deixa eu dar um zoom aqui pra você. Coloca os bigodinhos. Então, basicamente, o que eu tô fazendo? Indo no HTML e ficando de olho até que um evento aconteça. Que evento é esse? É o evento da página terminar de carregar. Assim que a página terminar de carregar, eu vou pedir pra ele inserir as informações que eu quero. Combinado? Isso aqui, por enquanto, já vou jogar isso aqui pra dentro, tá? Eu já vou recortar e vou deixar isso aqui aqui dentro. Combinado? Isso aqui vai ficar aqui em cima. Deixa isso aí aqui em cima bonitinho. Beleza. Primeira coisa que eu preciso é saber aonde que eu vou inserir esses carinhas. Então, eu vou criar aqui duas variáveis. A primeira eu vou chamar de ArtistGrid, que vai ser o dos artistas. Então, eu vou lá no HTML e vou procurar por alguém. Quando eu quero procurar alguém, eu uso o CarrySelector. Vou colocar aqui as aspas e vou falar que eu vou atrás de alguém que é uma classe. Então, eu coloco um pontinho. Então, eu vou atrás de alguém que é essa classe aqui, ó. ArtistGrid. Cuidado com os nomes, tá? Que eu vejo muita gente, ai, o meu não funcionou. Todo vídeo meu de projeto tem um monte de gente. O meu não funcionou. Eu fiz igualzinho você, só que o meu não funciona. Será que você fez igualzinho mesmo? Será que não faltou uma vírgula? Não foi um S a mais, a menos? Então, toma cuidado. Então, basicamente, eu já sei quem é o meu, a minha div lá, tá certo? Eu já tô mapeando quem é essa div e agora eu preciso mapear a dos álbuns também. Então, eu crio uma variável. Inclusive, se você não sabe o que é variável, você tá muito perdido, cara. Sério, você tinha que estar comigo nas minhas formações. Eu tenho algumas formações de programadores. A gente tem o MBA. A gente tem a nossa formação principal com a Deb Club. Fullstack. Só que algumas formações a gente só abre de tempos em tempos. Porém, a nossa formação, que é o Frontend Club, que é focado em Frontend, HTML, CSS, JavaScript, React. Lá dentro a gente tem aulas de LinkedIn, de currículo, tudo isso aí. As vagas para o Frontend Club, elas estão abertas e estão com 50% de desconto. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Eu de você não vacilava. Sem falar que tem suporte de 7 dias por semana. Não é 24 horas por dia, não, tá? O suporte eu acho que funciona. Eu acho que é das 10 às 10 ou das 8 às 10. Enfim, eu sei que é até as 10 horas da noite. Eu não lembro que hora começa, mas começa de manhã cedo e vai até 10 horas da noite. Então, não existe nenhum curso por aí, nenhuma formação que dá tanto suporte, tanta ajuda, quanto nas minhas formações. Então, eu te recomendo aproveitar esse 50% de desconto antes que acabe. Aí, depois você vai ficar chorando. Vai ficar, ah, mas eu não tenho emprego, eu não consigo. Não aproveitou as oportunidades. Vamos lá continuar. Eu criei os meus carinhas aqui. E aí, agora eu vou pegar e vou fazer o seguinte. Eu tenho esse cara aqui, tá certo? Eu tenho todo ele aqui. Eu vou pegar ele, tá bom? Artist data, 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 como você quiser chamar. E eu vou fazer um for it. Aqui no meu canal tem vídeo de for it. Mas, basicamente, for it vai fazer o quê? Ele vai item por item. Ele vai pegar esse item, vai me dar. Vai pegar esse item, vai me dar. Vai passar por todos os itens até acabar aqui o meu array. Combinado? E quando eu rodo um for it, eu preciso dar um nome pra esses itens. Eu posso dar o nome que eu quiser. Você pode dar o nome que você quiser. Eu vou chamar de artista. Porque ele vai pegar artista por artista. E aí, ele vai pegar artista por artista. E eu posso fazer o que eu quiser com esses caras. E o que eu quero fazer é colocá-los na tela. E pra isso, eu vou fazer o seguinte. Aqui eu já tenho uma div, tá certo? Tenho uma div. Mas eu vou criar outra div aqui dentro. E olha a mágica, olha a mágica que a gente consegue fazer. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui uma variável chamada de artist card. Tá bom? E esse card vai ser uma div. E olha só que legal. Aqui no JavaScript, a gente consegue manipular tudo que a gente quiser de HTML e de CSS. Tá bom? Ou, se você quiser falar dessa forma, a gente consegue manipular addon, árvore de elementos, do nosso browser, do nosso navegador. E eu posso, por exemplo, criar elementos. Eu posso ir lá no HTML, document, ponto. Create element. Create element. Ó, eu vou criar um elemento. Eu falo, o que você quer criar? Quero criar uma div. Então, eu acabei de criar uma div. E por enquanto, ela tá guardadinha aqui. Daqui a pouco, a gente vai usar essa div. Criei minha div. Beleza. Agora, além de criar minha div, eu quero adicionar uma classe nela. Então, eu posso pegar minha div, ó. Eu criei uma div e guardei aqui dentro. Agora, eu quero adicionar uma classe. Eu tenho o class list. Esse class list, se eu colocar um pontinho aqui, eu posso fazer várias coisas. Eu posso adicionar uma classe. Eu posso ver as classes que eu tenho. Eu posso remover uma classe. Tá bom? Que nem eu faço aqui, ó, manualmente. Aqui eu consigo fazer com JavaScript. Eu quero adicionar uma classe. Então, eu vou criar uma classe pra ele. Vou chamar de artist card. Então, veja só. Eu criei uma div e coloquei uma classe nela. Por enquanto, ela tá quietinha aí. Eu não coloquei ela em lugar nenhum. Não fiz nada com essa classe. Ou com essa div. Mas, dentro dessa div, eu vou montar uma estrutura mais ou menos assim, ó. Só pra você entender o que a gente vai fazer aqui. Eu vou pegar. Eu vou montar uma div ali. Eu criei já uma div. Que tem uma... Tem uma classe. E aí, dentro dela, eu vou montar a nossa estrutura ali do card. Eu vou colocar uma imagem. Colocar a nossa imagem. A nossa imagem vai ter o src, lá, ó. Imagem, barra, bibibibobobó. Vai ter o texto alternativo, bibibibobobó. Que... Eu vou colocar o texto alternativo direito, ó. Like. Já deu? Já deu o like? Já deu o like? Pelo amor de Deus. Vou colocar aqui também. Posso colocar um parágrafo com o nome do artista. Bibibobobó. Tá bom? É basicamente isso que a gente vai fazer. Mas, de vez de fazer pelo lado do HTML, a gente vai fazer pelo lado do JavaScript. Por quê? Aqui, eu teria que criar uma infinidade de coisa. Imaginem, ir criando um por um. Ah, não. Muito trabalho. Aqui, eu pego todos de uma vez só. Meto no for it. E fim de papo. Fim de papo. Criei uma div. Dei uma classe pra ela. Agora, a gente vai criar os itens pra colocar dentro da div. Agora, a gente vai pegar a nossa div maravilhosa e vai colocar dentro dela, ó. A gente vai utilizar o innerHTML. O que é o innerHTML? Basicamente, o innerHTML aqui no JavaScript, se eu pego algo e uso ponto innerHTML, o que eu colocar aqui, ele vai inserir aqui dentro. Então, eu tenho minha div, que eu criei aqui, e aí eu dei um ponto innerHTML. Tudo que eu passar aqui na frente, ele vai inserir aqui dentro. Então, se eu colocar um h3, ele vai colocar um h3 aqui dentro. Entendeu? E aí, agora que vem a mágica, aqui dentro eu preciso colocar algumas coisinhas. Eu vou usar esse templateString, tá bom? O que é esse templateString? TemplateString, aqui dentro, tudo vai ser string, tá? Tudo vai ser texto. Mas, se eu usar esse carinha aqui, o dollar, com os bigodinhos, aqui dentro eu posso colocar código JavaScript, por exemplo. Então, a gente vai misturar texto, combinado, com código JavaScript. Eu vou pular uma linha aqui, e olha só o que eu posso fazer. Eu vou colocar aqui uma imagem. É isso mesmo. Vou criar uma imagem. Essa imagem vai ter um src, que vai ser igual a... Aí eu pego, ó, e coloco o dollar. Por quê? Aqui eu tenho acesso ao artist. Lembra que eu tô dentro do for it, né? Ele tá pegando item por item. Que item que eu quero? Eu quero pegar o... O name. E no caso aqui da imagem, eu quero pegar o endereço da imagem. Então, eu pego aqui, ó, artist.image. Posso colocar o texto alternativo também, ó. Aí, aqui no texto alternativo, eu posso colocar, por exemplo, o artist.name. Olha, até completa pra mim. Então, posso colocar o texto alternativo. Imagem.do. E aí vai estar o nome do artista. Aqui é o texto alternativo. Bem legal. Se eu quiser colocar uma classe aqui, eu posso colocar. Ele tá inserindo tudo isso aqui dentro da minha div. Além disso, eu vou colocar um h3. Dentro desse h3, eu vou colocar também aqui, ó, os bigodinhos. Artist.name. Que vai colocar ali o name, o nome do meu artista. Combinado? E ali embaixo eu coloco um parágrafo. Vou colocar um parágrafo escrito artista. Lá no Spotify tem um parágrafo ali escrito artista embaixo. Beleza. Bonito. Criei minha div. Adicionei uma classe nela. E dentro da div que eu criei, eu coloquei uma imagem. Coloquei um h3 e coloquei um parágrafo. Tranquilo. Já tá montadinha. Agora eu preciso inserir essa div lá no meu HTML. Então, aqui no JavaScript eu criei, modelei. Tá bonitinha. Agora eu preciso jogar lá pro HTML. Lembrando que, como eu tô no for it, ele tá criando várias div. Tá criando essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui. Com todos esses dados, tá bom? Então, imagine que vai ter seis divs aqui. Ele vai fazendo uma por uma. Mas, conforme eu vou fazendo, eu já vou, pum, jogando, jogando, jogando lá para o meu HTML. Pra isso, eu pego o meu artist grid. Tá bom? Quem que é o artist grid? É o meu grid mesmo. Que é esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Meu grid. Aqui, eu pego esse cara e aqui dentro eu vou inserir essas divs que eu tô criando. Então, eu já mapeei quem é esse cara. Então, eu pego o meu artist grid. E aí, a gente tem um cara que chama a paint child. O que que é a paint child? Quando eu coloco qualquer coisa aqui dentro, basicamente ele vai jogar lá dentro. Resumindo, ele vai jogar lá dentro. Simples. O meu artist card que eu acabei de criar, eu jogo lá dentro. Então, olha só que interessante. Eu peguei meus itens. Peguei meus itens aqui. Fiz um for it. Aí, eu vou pegando item por item. E eu crio uma div. Coloco uma classe nela. Insiro dentro dela a imagem. Certinha. Bonitinha. Com src. Inclusive, aqui, ó. Eu esqueci de colocar. Tem que colocar isso aqui, ó. Tá bom? Aqui também. O alt tem que colocar igual a gente faz no html. Tá bom? Já tava esquecendo. Então, criei uma imagem aqui. Coloquei o src. Coloquei o texto alternativo. Criei um h3. Tudo bonitinho. E no final, que tá tudo modelado, eu vou lá no meu artist grid. Que é aquela div que a gente já tava criado lá. E jogo lá dentro com a paint child. Eu vou salvar. E vamos ver se funcionou. Então, ele tá adicionando, ó. Henrique Juliano. Artista. Jorge Matheus. Zé Neto Cristiano. Desce esse daqui. Qual que você ouve? O que você gosta? Caramba, brasileiro. Eu acho que esse aqui deve ser os mais ouvidos, né? Brasileiro gosta de um sertanejo, hein? Agora, a gente vai fazer a mesma coisa. Só que para, para os álbuns. Então, eu vou lá. Álbuns data, ponto. Se você quiser, você pode até copiar isso aqui. Só que, cuidado. Vá substituindo direito. Então, eu vou. Aqui, ó. Eu copiei. Só que em vez de ser artist data, vai ser álbuns data. Aqui vai ser álbum. Álbum. Que ele vai pegar álbum por álbum. Troquei aqui. É importante trocar aqui. Troca aqui. Troca aqui. Beleza? Vai trocando com cuidado para não dar problema. Aqui eu vou chamar de álbum card. Tá bom? Aqui vai ser igual. Aqui vai ser álbum card. Aqui vai ser álbum traço card. Beleza? Aqui vai ser álbum card.inl.html. Aqui álbum image. Imagem do... Aí, nome do álbum. Álbum name. E aqui vai ser álbum... Álbum. É assim que tá no Spotify? Como que tá? Hum... Na verdade... Aqui embaixo... Ele não... No caso do cantor, ele coloca... O álbum não, ó. O álbum, ele só coloca... Então, não vai ter esse H3, ó. Esse aqui, ó. Vai no parágrafo mesmo. Vai ser o nome do... Beleza? Salvei. E... Aqui, ó. Eu tenho que trocar, né? Então, aqui vai ser álbums grid. Álbums grid. E aqui, álbum card. Álbum card. Tá vendo? Não tava esquecendo de trocar. Salvei. Então, tá aqui os álbuns. Deu certo. Agora, a parte de JavaScript já tá finalizada. Já tá finalizada. Agora, vamos finalizar aqui o nosso HTML. E antes da gente pôr o HTML, é... Não, vamos... Falta uma parte no HTML, que é... Essa parte aqui embaixo, tá? Então, vamos finalizar aqui o CSS desses caras, que tá muito feio. Depois a gente termina ali o HTML. Combinado? Vou começar aqui com o main. Só... O main só vai colocar um padding, por enquanto, de 24 pixels. Do main, eu vou pra esse cara aqui, que é o search bar. Tá? Que é o nosso header ou search bar. O nosso header aqui, search bar, eu vou dar um display como flex. Vou deixar o align items como center. Vou centralizar todo mundo. Vou colocar um background, hashtag. Anota aí, 24, 24. Olha a quinta série. Vou colocar um padding de 8 pixels por 12. 8 em cima e embaixo, dos lados, 12 pixels. Até um pouquinho mais. Vou colocar 16, depois a gente vê se fica bom ou não. Vou colocar um border radius de 20 pixels. E colocar 300 pixels de widget. Tá bom? Vamos ver como tá ficando. Hum, tá ficando legal. Agora vamos... É, esse cara aqui, que é o nosso search. Agora a gente precisa mexer aqui no input que fica dentro desse cara. Então eu vou pegar aqui o search bar. Input. E aí o nosso input, eu vou colocar um background color transparente. Quero que ele seja transparente. Não quero que ele tenha a borda. A cor do texto vai ser branca. Então é F, 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 F. Tá certo? E olha só como tá ficando. Beleza. A gente pode aumentar um pouquinho o widget desse cara também. Vou colocar aqui um widget de 100%. Ok. E a gente pode também dar um margin left ali de uns 5 pixels. Só pra não ficar grudado com um pouquinho mais. Só pra não ficar grudado com a lupa. Isso aqui, ó. Esse coisa azul, chama outline. Então a gente tira o outline também. Bom. Tô criando minha versão aqui. Não tá ficando 100% igual a Spotify. Porque o objetivo não é ficar 100% igual. O objetivo é a gente ir aprendendo programação. E criando mais... Deixa eu colocar só um margin bottom aqui. Não deu certo. Deixa eu ver quem que é esse cara aqui. Peraí. O reader. Aí vai dar pau aqui colocar o margin bottom. Eu coloco depois um margin top. O objetivo aqui é você criar um projeto. Aprender programação. E adicionar a sua portfólio. Inclusive daqui a pouco a gente vai colocar esse site no ar. Beleza? Essas artistas populares aqui ficou bem legal. O que tá bem cagado agora são esses caras aqui. Mas calma que agora a gente vai arrumar. Agora eu vou pegar esses caras aqui, ó. O artiste grid. Deixa eu colocar aqui. E também vou pegar o albums grid. Por quê? A estilização deles é igual. Então a gente já coloca os dois juntos. E já estiliza de uma vez só. Deixa eu colocar aqui. E já era. Esses caras, eles vão ser um display grid. E aí a gente vai usar o grid template colons. E vamos fazer algumas coisitas aqui. Eu vou repetir pra todos, tá? Então, ah, é só um detalhe. Aqui no canal tem curso de display grid. Inclusive saiu, acho que faz uma semana ou duas, um vídeo onde eu faço uma calculadora. Além de eu fazer a calculadora, a gente usa display grid pra caramba. E tem um curso, tem live display grid. Então tem bastante conteúdo pra você aprender display grid. Mas basicamente, como o nome já diz, display grid, a gente vai criar grids. Então vamos criar várias caixinhas ali que vão facilitar a nossa estilização. E dentro do display grid, a gente tem algumas propriedades. E uma delas é o grid template colons. Então a gente vai falar como que as nossas colunas vão se comportar. E aí eu tô usando esse repeat porque basicamente eu quero repetir isso pra todos os itens que tiverem ali dentro. E aí eu vou falar o seguinte, ó. Você vai dar um autofill. Então eles vão, por assim dizer, se posicionar ali automaticamente na posição. E além disso, a gente vai definir um tamanho mínimo, por assim dizer, mínimo e máximo pra ele. Então eu vou repetir a mesma configuração pra todos. Vou dar um autofill. E no min max, eu vou falar que o mínimo que ele vai ter de tamanho é 180 pixels. E o máximo é 1fr. O que que é 1fr? Basicamente o espaço todo que ele tem ali disponível, tá bom? Eu não quero que os itens fiquem grudados. Então eu vou colocar um gap aqui. E fim de papo. É isso. Vou colocar um margin bottom também. Pra, como a gente tá mexendo na parte de cima e na parte de baixo. Pra não ficar grudado uma na outra. Eu vou salvar aqui. Não foi. Deixa eu só ver um negócio aqui. Esses caras, ó. Esses caras aqui. Eles estão dentro do... A section. E o header, eles estão dentro do main. Então vamos fazer... Vamos mexer no main. Aqui no main, eu vou fazer o seguinte. A gente tinha deixado aqui, pra mexer depois. Eu vou colocar um cara chamado flex grow comum. Tá bom? Flex grow, basicamente, é a capacidade que o item tem de crescer. Quando eu coloco flex grow 1, eu tô falando, ó, vai filho. Cresce, cresce. Vai. Pode usar todo o espaço que você tem aí disponível. Tá bom? Então, eu vou colocar o flex grow comum. E já vou aproveitar e colocar um overflow Y como automático. Caso ele store, ele já faz overflow automaticamente. Já faz um... Já coloca automaticamente um... Esqueci o nome. Scroll, tá? Ele scrola automaticamente. Vamos ver se funcionou. Deixa eu ver aqui se eu esqueci de alguma coisa. Artist grid. Deixa eu só ver. Peguei certo. Display grid. Grid template columns. Gap. Margin bottom. Esse cara aqui eu não coloquei. Ele tem que ser um display flex. Vamos pegar aqui as classes bonitinhas, senão eu tenho medo de errar o nome. Então, eu vou copiar aqui o artist grid. E ele vai ter a mesma estilização do carinha de baixo, que é o albums grid. Eles vão ser iguais, então eu vou copiar um, vou copiar o outro, vou colar aqui. A gente vai usar aqui o display grid. Aqui no canal tem vídeo de display grid, tem curso de display grid. Tranquilo? Aí a gente vai usar um grid template column. O que é o grid template column? Basicamente, eu vou definir como que vai ser minhas colunas. Como a gente tem vários itens, eu já vou usar o repeat, porque ele vai repetir a mesma configuração para todos. Eu vou colocar aqui um autofill, porque eu quero que ele automaticamente, por assim dizer, se encaixe ali, os itens se encaixem. E aí, eu vou usar um minmax, que eu vou dar um tamanho mínimo e um máximo para esses caras. O tamanho mínimo vai ser de 180 pixels, que esse cara vai ocupar, e o máximo é um fr. Um fr, basicamente, é todo o espaço que ele tem disponível ali. Vou dar um margin, também um margin bottom, para um item não ficar grudado no outro. E vou dar um gap também, 24 pixels, para não grudar de jeito nenhum. Não funcionou. Esse cara aqui, deixa eu só ver o negócio. Esse cara aqui, ele está dentro do main. Então, vamos fazer o seguinte, aqui no main, vamos colocar um flex grow como um. Já vou colocar também o overflow y como automático. Então, caso ele store, ele vá crescendo muito, ele coloca automaticamente um scroll, aquela barrinha de rolagem. Então, a gente não corre o risco dele ficar muito grande. Ah, funcionou. Funcionou. Tá bom? Faltava aqui o flex grow e o flex grow já resolveu. O que o flex grow faz? Basicamente, o flex grow é a capacidade que o item tem de ir crescendo, ampliando. Então, eu coloquei o flex grow como um, aí ele se permitiu ocupar todo o espaço. Agora, não está tão legal, porque falta a gente estilizar ali o item por item. Então, lembra que aqui no JavaScript, a gente criou esse cara que é o ArtistCard e também o AlbumCard. Então, eu vou pegar esse ArtistCard aqui, tá certo? E a gente vai começar a estilizar esse cara. Já vou aproveitar também. Vai ser igual. Então, eu vou pegar o AlbumCard também. Vou copiar. Vou colar aqui. Opa, é uma classe. Então, coloca aqui. Bonitinho. Esse cara vai ter um BackgroundColor, que vai ser 18, 18, 18. É um preto um pouquinho, um pouquinho mais claro. Ó, tá vendo? Já deu um contraste aqui diferenciado. Além disso, eu vou colocar um Padding 16 pixels. Vou dar uma arredondada na borda de 8 pixels. Vou alinhar os textos ao centro. Vou colocar o cursor como Pointer, para ficar aquela mãozinha quando eu digito. E eu acho que é só isso. Ahn... Ainda não tá 100%, mas a gente já ajeita isso aí. Além desse cara... Ah, eu vou fazer uma graça aqui. Eu vou colocar um Hover nesse cara que vai ficar bonitão também. Ó, vou fazer o seguinte. O Hover é o quê? É... O Hover, quando eu coloco Hover, é quando o mouse passa em cima do item. Então, quando o mouse passar em cima desse item, eu quero mudar, por exemplo, o Background dele. Porque aí dá um charme, né? Eu vou pegar o 28, 28, 28. Tá bom? Ah, fica bem legal. Calma que a gente vai ajeitar a imagem. Aí, para não ficar tão duro também, ficar muito rápido assim, a gente coloca uma Transition. Tem vários vídeos aqui no canal que eu ensino sobre animações. E aí, eu só quero Transições no Background, no Background Color. Tá? Então, eu quero que ele faça uma Transition no Background Color. Vou colocar aquele de 0.5 segundos. Tá bom? Então, ó. Ó. Tá vendo que legal? Então, conforme eu coloco o mouse, 0.5, eu acho que ficou muito lento. Vou colocar um 0.3. Dá um efeito bem legal. Mas, ainda não acabamos, porque ainda tá feinho. Agora, a gente precisa pegar as imagens desse cara. Quero imagens, imagens, imagens. Inclusive, nesse momento, ó. Se não deu aquele like maroto, deixa aquele like maroto. E comenta aqui embaixo que outros projetos você quer que eu faça clone. Eu já fiz o clone do site da Microsoft, agora do Spotify. Você quer o quê? Apple, Instagram, Facebook. Já teve aqui no canal também Facebook, tá? Então, me fale aí o que você quer. A gente aprendeu, a gente fez o clone do Facebook aprendendo Tailwind. Bem legal esse projeto. Depois procura aqui no canal. Tailwind. Coloca Tailwind, Rodolfo Mori, Tailwind, Dev Club, que vai aparecer. As nossas imagens, só selecionar aqui, ó. IMG. Então, dentro de Artist Card, dentro de Album Cards. Procura uma imagem. Eu vou colocar Widget 100%. Aí, ó. Ela não vai estourar. Ah, moleque. Agora sim, ó. Ela tá ocupando só o espaço que é determinado pra ela. A gente poderia, talvez, diminuir um pouco o padding. Não, acho que tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Aí, a gente coloca um Border Radius nela de 50% pra ela ficar arredondada, arredondada, arredondada. Tá bom? Colocar também o margin bottom embaixo, pra ela não ficar grudada ali com o item de baixo. Deixa eu salvar. Ah, tá bem legal aí, cara. Tá, tá, tá. Ficou show de bola. Ficou show, show, show. Show, show de bola. Show de bola. Ah, tá, 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 tá. Uhum. Aqui no álbum, ele coloca também o nome do cantor, né? Uhum. A gente pode mudar isso também, agora que eu percebi. O problema é que aqui, ó. Uhum. Eu não coloquei... Ah, eu coloquei o artista assim. Olha só. Tava vacilando aqui. Então, a gente pode fazer uma alteração. Agora que eu percebi. Colocar o... O nome do artista. Então, primeiro vem o nome do álbum. Deixa eu ver aqui. Primeiro vem o nome do álbum. E embaixo, o artista. Então, aqui a gente pode fazer o seguinte, ó. Uhum. Uhum. H3. Eu não tinha visto, gente. Vocês não me avisaram. Vocês não me avisaram. Por que vocês não me avisaram? Aqui tem o album. Ponto. Artist. Ah. Agora que eu vi, gente. Agora que eu vi. Fazer uma pequena mudança. É normal. A gente vai ajeitando o projeto. Ah. Agora vai o nome do artista aqui embaixo. Legal, 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 legal. Vamos continuar. A gente já colocou a imagem. É... Agora falta esses textos aqui, né? Opa. É que não... Falta esses textos aqui. Vamos estilizar eles também. Vamos aqui estilizar. Eu vou pegar esses caras aqui. Vou colar aqui. Aí vai ser o... O H3. H3. E os... Parágrafos. Vamos fazer o seguinte. Aqui no H3, a gente faz... Um font size de uns 12 pixels. Tá ótimo. Aqui eu vou colocar um font size... De uns... Dez pixels. Tá ótimo. Só que esse cara, eu quero mudar a cor dele. Então eu vou pegar uma cor que a gente usou anteriormente. Essa aqui, ó. B7, B3, B6. Vou colocar esta color aqui. Vou salvar e tá aqui, ó. Fechar aqui. Tá legal. Tô vendo que tá dando muita diferença de um pro outro, né? Vamos pegar essas imagens aqui. Vou colocar um max height de, sei lá, 80%. Vamos ver como que fica. O máximo que ele vai ocupar é 80%. Vou colocar menos 70%. O máximo 70%. Melhorou, mas não tá 100%. O que a gente pode fazer aqui também, nesse cara, é o seguinte. Separar a imagem do restante. Eu posso colocar uma div aqui? Colocar uma div. Aqui. Aqui também. Aí, eu vou aqui nesse artist card. Tá vendo? Esse artist card. Só salvar aqui. A gente vai tanto no artist card. Eu vou fazer aqui, pra vocês verem o que eu tô fazendo. Eu vou clicar com o botão direito. Inspecionar. Vou arrastar um pouco pra cá. Certo? A gente vai fazer o seguinte. Eu vou selecionar esse cara aqui, que é o artist card. E a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar o display como flex. Beleza. Cagou tudo. A gente coloca o flex direction como column. Fica um embaixo do outro. E o justify content, a gente pode colocar como space between. Ou space between. Ou space ambly. Space ambly. Vamos ver se colocar pra todos, pra ver se dá certo. Vou copiar aqui. Aí, eu vou colar aqui no artist card. Talvez vai ter que deixar o space between. Deixa eu testar esse daqui, ó. Vamos ver se funciona. Deixa eu fechar aqui. Cara, eu acho que funcionou. Ficou bem... Ficou bem mais organizado, né? Eu gostei. Gostei, gostei, gostei. Ficou bem legal, bem legal, bem legal. Mesmo, 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 mesmo. Esse cara aqui tá muito pra cima, né? Esse artistas populares... Deixa eu procurar aqui aonde tá esse cara. Esse cara é entre a section e... Então, eu vou pegar esse content aqui. Ponto, content. Vou colocar um margin top. Uns 40 pixels. Só pra não ficar grudado. Beleza. Eu esqueci dos botões, tá? Esqueci completamente desses botões. E aí, eu vou deixar como lição de casa pra você. Tá bom? Você faz os botões. Você completa. Eu tô fazendo bem básico. Pra gente correr. Aqui nos artistas populares também, se você quiser, dá pra gente colocar... Nesse H2, a gente pode colocar um margin bottom também. Então, eu vou pegar o content H2. Margin bottom de uns 20 pixels. Ó. Não fica tão grudado. Acho que até foi muito. 10 tá ótimo. Ótimo, ótimo, ótimo. Combinado? Agora, só pra finalizar... Ó, e ó que legal, ó. Então, conforme você vai dando zoom, ele vai se adaptando. Aí, a tela fica bem legal. Você pode colocar mais cards aqui pra brincar, pra testar. Vamos fazer essa parte de baixo aqui. Que vai dar um tchan, vai dar um charme. Eu até deixei esse espaço aqui. Eu joguei mais isso aqui pra cima, justamente pra isso. Pra gente fazer essa parte de baixo. É... Vamos aqui no HTML. Depois do nosso main section. Aí, a gente adiciona esse banner. Depois, a gente utiliza. Eu vou fazer aqui mesmo, ó. Fora da div. A gente vai usar um position ali. Então, não vai fazer muita diferença onde esse cara vai ficar. Porque a gente vai posicionar da forma que a gente... No lugar que a gente quiser. Eu vou colocar aqui. Chamar de banner. Tá certo? Aí, esse banner vai ser bem simples. Eu coloco uma div aqui pra ajudar na estilização. Vou colocar um H2. Testar. Como que é? Testar o premium de graça. Inscreva-se. B-B-B-B-B-B. B-B-B-B. Deixa eu ver se eu consigo copiar. Ele não deixa. Ah, tá, tá, tá. Não precisa de cartão de crédito. Beleza. Vamos ver se a memória tá boa. Testar o premium de graça. Aí, a gente coloca um parágrafo aqui. Inscreva-se para curtir a música. para curtir acho que era curtir músicas ilimitadas ilimitadas só com alguns anúncios é isso inscreva-se para curtir músicas ilimitadas e podcast só com alguns anúncios ah tá bom, já tá bom não precisa não precisa de um cartão de crédito tá bom importante é ter um texto aqui vou salvar, vai ficar bem bagunçado aqui o nosso agora a gente vai estilizar esse cara então ponto banner esse cara vai ser o nosso banner aí dentro do nosso banner só para eu conferir, a gente tem uma div um h2 e um parágrafo beleza, o nosso banner a gente vai posicionar onde a gente quer então eu já vou dar um position fixed vou dar um bottom 0 e um right 0 também então eu já vou posicionar ele lá embaixo vou salvar aqui ó, ele já tá aqui embaixo beleza, beleza mas não é só isso que eu quero além disso, eu quero um background color eu criei um linear gradiente deixa eu pegar aqui deixa eu... porque de cor eu não sei não então linear gradiente 90 graus esta cor e esta cor ok? já vai ficar ó, 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 ó ficou bonitão vou colocar left 0 aqui também para garantir porque ele ele pega de ponto a ponto beleza tá ficando bonito tá ficando bonito ficou um display flex aqui justify space between e também align item center e o padding acho que uns 8 pixels por 14 acho que tá bom beleza, beleza, beleza deixa eu ver como tá ficando agora só falta mesmo o tamanho do texto que o nosso está descomunal vou pegar aqui o banner certo? aí ali dentro tem um h2 e ali dentro tem banner paragrafo beleza vou colocar um font size nesse cara de uns 14 pixels nesse cara aqui eu vou colocar de uns 10 pixels deixa eu formatar aqui para ver como tá ficando salvar já já tá ficando legalzinho e ah, tem um botão aqui ó escreva-se grátis a gente pode colocar esse botão aqui também uhum 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 vai pra fora vai ser melhor escreva-se grátis uhum uhum beleza já tá no lugar que a gente queria que tivesse e aí eu vou estilizar esse cara aqui chamar ele de button salvei ele aqui vou dar um border radius dele de uns 20 pixels tô acostumado com o outro lá que era a imagem que era 50% color 0,0,0 beleza não vai ter border vou dar um border none vou dar um padding de uns 12 pixels por uns 20 pixels dos lados font weight eu vou colocar um bold bold vou colocar 600 eu já tinha puxado todas as fontes ali do todas todos os font weights todo eu acho que é o peso da fonte né conforme vai ficando mais grossa cursor como pointer tá certo eu acho que meu botão tá pronto tá pronto ó eu vou deixar algumas lições de casa pra você por exemplo você pode colocar aqui um hover tá bom tem bastante coisa que você pode adicionar aqueles botões que ficou faltando mas a nossa aplicação ó saca só tá bem legal bem legal mas assim ainda não acabou uma parte muito importante pra nossa aplicação é colocar ela no ar só que antes eu queria lembrar de uma coisa pra você nós temos uma super promoção na nossa formação front-end club dentro do ambiente dev club a gente tem várias formações como a mais famosa que é o dev club full stack onde você aprende back-end front-end mas essa formação a gente abre só algumas vezes ao ano a gente tem uma formação avançada para quem quer ser engenheiro arquiteto de software mas também temos o front-end club onde você aprende front-end do zero aprende HTML CSS JavaScript faz vários projetos React aprende sobre carreira a gente tem uma recrutadora aqui dentro pra te ensinar sobre entrevista LinkedIn currículo tudo mais e está com 50% de desconto e detalhe estando no front-end club quando a gente abre as inscrições pra nossa formação principal que é o dev club você é o primeiro a ser avisado e tem prioridade e desconto para entrar na minha formação principal lembrando que todas as nossas formações tem reconhecimento do ministério federal do MEC ministério de educação e cultura tá bom agora vamos colocar nossa aplicação no ar pra colocar nossa aplicação no ar a gente tem a nossa grande parceira que é a Rostinger então a partir de 10,90 você já consegue colocar seu site no ar do seu cliente de forma segura rápida direto ao ponto tem vários planos ah não 10,90 não temos os planos a partir de 6,99 aqui embaixo tem o link pra você contratar a Rostinger contratando a Rostinger você vai cair aqui na sua área de membro você vai aqui em sites você vai ver como que é simples colocar seu site no ar tá bom você vai em sites tranquilo eu vou clicar aqui em adicionar sites eu vou colocar essa opção aqui HTML vazio tá bom nosso caso a gente vai fazer se você já tiver um domínio você pode colocar aqui tá bom vou colocar aqui usar domínio temporário a gente não vai se preocupar com isso ele vai carregar rapidinho pra nós e aí você vai ver como que é simples colocar seu site no ar utilizando a Rostinger tá bom tá tudo certo aqui você vai em gerenciador de arquivos gerenciador de arquivos e aqui a gente vai colocar o nosso site para disponibilizar ele para todo mundo como que a gente faz isso ó deixa só ele carregar e eu já te mostro carregou aqui você vai entrar nessa pasta pública HTML tá bom pode deletar se tiver alguma coisa aqui e agora a gente vai subir nosso site dentro dessa pasta eu vou clicar aqui na setinha pra subir vou clicar em arquivo primeiro vou pegar aqui Spotify colocar os nossos arquivos e falta a nossa pasta também então eu vou clicar aqui pra cima pasta nossa pasta de imagens e acabou é só isso o seu site já tá no ar se você voltar lá no painel de controle você pode clicar aqui e já vai você já vai conseguir pelo endereço aqui ah olha só olha só então colocamos nossa aplicação no ar mas calma ainda não acabou deixa seu like e tem mais dois projetos bem legais aqui pra você treinar a programação tchau 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 Obrigado.